Estás no meio do domínio Da manipulação Estás no meio do controle Do poder Do mistério Da pecada De um escorpião Tens que ceder e deixar eu manter o controle sempre E antes de me mostrar desprezo Tenha certeza que estás pronto para uma cruel vingança Pois abrirei tuas entranhas E examinarei teu interior profundamente em detalhes Para eliminar esse sorriso de falsidade Que vai murchar perante a minha desconfiança Me aceita como aquele que com as cotas num dedo Efetua o ato da manipulação Estás diante de uma situação que é preciso me observar Longamente antes de conseguir expor meus sentimentos E lembra-te Tu não tens tempo Até lá já estás estampado com a etiqueta que diz Minha propriedade Eu sou do planeta mais frio e distante do nosso universo As vezes a gente precisa desabafar o que está dentro do peito Então escuta só o que é que eu tenho pra te dizer Como te pôs na posição para dizer o que eu mereço Como sabes quem eu sou se nem eu mesmo me conheço Como dizes que o que eu disse a quem do que eu nunca diria E falas como se fosses o dono da sabedoria Ódio não excito nem tirar dentro do peito Eu nasci não sou perfeito Apenas és também do mesmo jeito Errei e não és ninguém pra corrigir Erraste da mesma maneira e como tu também aprendi Se viste o que eu fiz e fizeste tudo o que eu fiz Saberás que cada passo foi dado pra ser feliz Palavras eu não quero que elas saiam da minha boca à toa Porque criticas é mais fácil até levar na boa Tira essa raiva do peito deixa a morte levar E para terras que o troller iremos juntos estar Alma perdida espero que ela se arrependa um dia Realidade dura então bem vinda a fantasia Rêvei um bom dia sem resposta rejeitado pelo posto até dormir Fui confrontado com o azar atrás do ombro Levantei mas sem saber de onde vinha tanto barulho Tá silêncio, não me liga, eu sou maluco desde que era puto Me leve embora e planta agulhas no meu corpo Eu preciso dar de goma e só você pra completar com soro Tu não viesse no pensar, tentei tirar minha vida Mas não mereces nem metade do ato suicida Sei no momento que o meu tempo tá parado E se o relógio volta clica mais caminho pra ser andado E foi por mim mesmo sem ajuda de ninguém Só de joelhos e rezando pra que Deus me ouça do além Não foi na hora, mas eu sei que tudo tarda, vem Te sentes bem por dares mal como eu tava também Não vai ser duro a destruir o que eu fiz com o trabalho Passa um bom dia e não se esqueça de limpar o caralho Não há coisa linda como canta uma canção Com palavras que vieram do fundo do coração Diz-me então como te sentes se dissessem que não E no final foram palavras que saiu da tua puta em vão Dá uma caneta e um papel, me deixa só em casa Eu não preciso de cerveja pra afogar minha mágoa Não te rejeito, vem comigo pra não tá sozinha Nasci sozinho, mas não aprendi a viver sem companhia Eu tenho fórmula pra darmos juntos para sempre Subliminal para mexer, tu subconsciente? Vem comigo, conseguimos fazer diferente Porque tudo feito no mundo é produto da mente Mas sem ferir o que ela sente Porque tudo que fazemos dá bem volta e volta para a gente Entrando o prato de comida da metade E mais tarde terá o dobro de que tudo alguma vez partilhaste Sinto que a vida para mim não tem segredo Porque quando tamo velho partilhamos o mesmo medo Como morrer só sem sentir ninguém a tua volta E perto da morte sem ninguém para ouvir tua história Se me despreze todavia Uma alegria e um sofrimento para parte da tua vida um dia E o que vai sempre vem Mas sei por isso e não desejo que se passe o mesmo com ninguém Só segundo de silêncio para tudo que o vento levou Se levou tudo que eu amava porque me deixou É pra chorar mas dá vontade de rir Pelo que eu todos para longe não me disse pronto eu nem o que Será que é pura brincadeira que a vida pregou? Se foi porque é que todos que eu amava não voltou? Não é brincadeira foi rasteira que ela me passou O que eu não diria em vez disso o olho é que chorou Mas vou tentar manter a mesma motivação E vou tirar do coração mais uma letra para outra canção E vou tentar até nem se quer fugir do compasso Porque esse é o passo que foi dado pra apertar o laço Nesse embaralho embaralhado me desembaralho De sujo a roto me transformo em balidório e fato E do passado mais deixado vou deixar de lado E do presente construir um futuro mais fácil Sinto que a vida para mim não tem segredo Porque quando tamo velho partilhamos o mesmo medo como Morrer só sem sentir ninguém a tua volta E perto da morte sem ninguém para ouvir tua história Se me desprezem todavia Como alegria e o sofrimento fará parte da tua vida um dia E o que vai sempre vem Passei por isso e não desejo que se passe mesmo com ninguém Só segundo de silêncio para tudo que o vento levou Se levou tudo que eu amava porque me deixou É pra chorar mas dá vontade de rir Deliguei todos para longe e não me disse pra onde eu tenho que ir Será que é pura brincadeira que a vida pregou? Se foi porque é que todos que eu amava não voltou? Não é brincadeira foi rasteira que ela me passou Porque eu não riria em vez disso o olho é que chorou O puto era tão pobre nada de dinheiro no bolso O lindar ontem foi assaltado com uma faca no pescoço O azar era tão grande que veio em vários estilos Bem maior do que a barriga de uma gota com 100 quilos Voltou disse pra mãe fui assaltado nas escuras A gota duvidou depois lhe deu uma grande açúcar Mandei ele lá no shopping pra poder comprar cerveja E você vem me dizendo que eles têm para essa merda Assim não pode ser, amanhã você vai ver Se não voltar com minhas grades de cerveja vai morrer Não é pra isso que eu fico no sofá o dia todo Pra poder ver o meu filho ser assaltado tipo todo É assim que ele vivia a vida triste pra caceta Era tão merda porque a busca não quer fosse em cima dele Manhã era um novo dia, dia de pancadaria Sou saco de pancada, minha mãe é bolsista Seguindo o Neve vivia tanta porcaria, vida tipo cão Vida tipo cão Acaba nem sequer sabia o que que ele fazia sem comer racão Sem comer racão Seguindo o Neve vivia tanta porcaria, vida tipo cão Vida tipo cão Acaba nem sequer sabia o que que ele fazia sem comer racão Sem comer racão Hoje até posso comer o pão que o diabo amassou Mas se minha mama me bater vou lhe pisar tipo cocô Lhe mandar dentro do lixo com três sacos amarrados E dizer ao homem que isso é carne de porco estragada Pegar quem me roubou e viver com meu avô E dizer pra todo mundo que eu não sei o que se passou Enrolar a minha ganza sem me preocupar com nada Depois vou bater na disco ou com uma roupa emprestada Depois não sei o que eu faço se trabalho ou for pra escola Eu não consigo nenhum dos dois porque dizem que eu fumo coca É mentira das pessoas, falam da boca pra fora A única merda que eu consumo é só sumo coca-cola Vou ouvir o som do Eminem e depois fica boimarado Depois vou gritar htm e te assaltar com arma de plástico Amanhã é um novo dia-dia de pancadaria Mas dessa vez é o que você que to juvista É assim que o do Neve vivia tanta porcaria Vida tipo cão Acaba nem sequer sabia o que que ele fazia sem comer racão É assim que o do Neve vivia tanta porcaria Vida tipo cão Acaba nem sequer sabia o que que ele fazia sem comer racão Sem comer racão Vida tipo cão Sem comer racão Vida tipo cão Sem comer racão Nesse dia eu acordei pisei com o pé esquedo no chão Eu sentei no caminhão sem carta andando em contramão Eu vi que todo mundo tava vindo em minha direção E sem vontade de curvar ou pisar no travão Se não acordar amanhã tô pouco me lixando Se eu bater ou não passe do muro branco Mesmo sem cinto eu sou um metro depois do banco Mesmo com o padrão eu lavo minha mão e prontos E você nunca pensou em criar um pensamento num lugar que nem o povo nunca irá pisar Só você e uma mulher e procriar Ensinar desde pequeno que é o bem e o mal deixar pra lá Se eu tivesse só um desejo aqui na puta dessa vida Esse futuro tava andando totalmente em outra direção Eu traria o meu irmão de volta a vida Ele teria 7 anos e eu que tava 7 no caixão Vida fudida tenta suicida então Mas a morte é mais fudida se terás a vida com tua mão E não consegue os tempos vem a solidão E a volta não tem ninguém tá mergulhado em mar de depressão É a mente que não descansa, a cabeça que não sustenta A pressão que não abaixa e cada vez que o tempo passa aumenta O coração que bate fora do teu peito O tempo passa e não ajuda a gente te ver que já não tem mais jeito Olho fechado não sabe mais o que fazes Tendo pena sem saber o que na verdade os outros são capazes Caminhando chegando a beira do poço é quando pegas numa corda Enrola toda em volta do pescoço E se eu não acordar amanhã eu tô um pouco me lixando Se eu bater eu não passo do muro branco Mesmo sem cinto só metro depois do banco Mesmo ocupado meu lavo minha mão e pronto E se eu não acordar amanhã eu tô um pouco me lixando Se eu bater eu não passo do muro branco Mesmo sem cinto só metro depois do banco Mesmo ocupado meu lavo minha mão e pronto Se eu tivesse só um desejo aqui na puta dessa vida Esse futuro tava andando totalmente em outra direção Eu traria o meu irmão de volta a vida Ele teria sete anos e eu que tava sete no caixão Vida fodida tenta suicida então Mas a morte é mais fodida se tiras a vida com tua mão Se não consegues depois vem a solidão E a volta não tem ninguém traz mergulhado em mar de depressão É a mente que não descansa, a cabeça que não sustenta A pressão que não abaixa e cada vez que o tempo passa aumenta O coração que bate fora do teu peito O tempo passa e não ajuda e a gente vê que já não tem mais jeito Olho fechado não sabe mais o que fazes Tendo pena sem saber o que na verdade os outros são capazes Caminhando chegando à beira do poço Aí quando pega as nua cota enrola em toda em volta do pescoço E se eu não acordar amanhã tô pouco me lixando Se eu bater eu não passo do muro branco Mesmo seis cintos só metros depois do banco Mesmo ocupado meu lavo minha mão e pronto E se eu não acordar amanhã tô pouco me lixando Se eu bater eu não passo do muro branco Mesmo seis cintos só metros depois do banco Mesmo ocupado meu lavo minha mão e pronto E se eu for de dois vai A 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 Amanhã quem sabe o recomeçar Amanhã Amanhã quem sabe o recomeçar GoldenTownMusic.com Amanhã quem sabe o recomeçar Amanhã Uma vida nova e deixar o passado pra lá Eu queria dedicar essa música A rainha que me deu a vida A minha mãe Não encontrei outra maneira Pra dizer o quanto eu amo essa mulher Então peguei uma caneta e um papel Desprezei meus sentimentos Da maneira mais sincera Mãe A senhora lembra quando eu tava preso Com duas putes na garganta e a senhora salvou-me Eu tava nas minhas costas até cuspir lá pra fora Salvor a minha vida, eu penso nisso até agora Agradeço essa em tantas situações Criou três filhos duros, mesmo sem condições Trabalhava o dia todo, ainda chegava cansada E no final de cada dia nada pra gente faltava Exemplo de mulher que todas tem pra seguir Do fundo do coração é que eu dedico pra ti Essa música completa com toda a minha saudade A distância que nós estamos não separa amizade A senhora lembra quando eu tava doente Tava sempre do meu lado e nunca foi diferente Vivendo a vida dura e tava sempre contente Sempre teve o interesse em pôr os filhos na frente E quando chega a morte eu não sei como vai ser Prefiro morrer antes da senhora morrer A dor vai ser tão grande eu nunca vou me esquecer Amo todos da família e quem eu mais amo é você A senhora lembra muito do meu avô Agradeço pela mãe que ele me deu o senhor Formou uma geração de sangue batalhador Me deu educação, fez ser aquele que eu sou Eu olho a minha volta e vejo tudo que eu tenho Não penso em mais ninguém, só na senhora é que eu penso E o amor que eu tenho por ser é tenso O mesmo amor que tem me dado desde que era pequeno Me deu livro pra estudar, me deu casa pra dormir Fez minha vida dar mil voltas até eu parar aqui Mudou depois, formou minha personalidade Desde o meu primeiro passo até que a vida se acabe Eu te amo mãe Esse som foi inspirado em poemas meus e alheios Como palavras que te põem pra baixo Trago palavras pra te pôr em cima outra vez E por isso eles querem que eu pare de... Nunca perca um minuto da tua vida preciosa Pensando em pessoas que você nem sequer gosta Pensando todo dia que tua vida tá uma merda Porque tu levaste a vida do que trouxeste dela Resolve teus problemas, nunca pense com esse posto Aprenda a viver bem e aprenderás a morrer com gosto Se o povo é bem racista em cima da bandeira Não reconheço nacionalidades nem fronteiras Conheci o bem e o mal, a virtude e o pecado Certo ou errado, já julguei e fui julgado Enquanto ao sofrimento, oprimo dentro do meu peito Críticas de lado, nem segui com meus conceitos Embora fiz de tudo, nada saiu como quis Existe uma tua voz na minha cabeça que me diz Respeito o inimigo e como amigo me respeito Tu não pode escolher frutos Que as árvores cresçam O sistema é tudo culpa do sistema Eles querem que eu pare de falar Mas eu não paro Eu ainda falo pro sistema Eles querem que eu pare de cantar Mas eu não paro Eu ainda canto pro sistema Eles querem que eu pare de pensar Mas eu não paro Eu ainda penso pro sistema Não afeta porque eu tomo a cara A vida é como um jogo e avançamos por outro nível Viver e acreditar e realizar o impossível A vida acende a chuva e apreciá-la da janela É tão maravilhosa se não temos medo dela Faça a sua parte e não preocupe com a dos outros Acredita em Deus e Ele estará conosco Nada será em vão quando nossos braços lutam A vida muda quando nossos pensamentos mudam Dá valor a tua vida, bem na praça ela é bem forte Caminho pela vida, damos passos para a morte Eu sou o fluido da vida e tudo aquilo que ela tem Dola-se mas leva a carga se levares bem Vive do teu jeito e não do jeito que eles vivem Tapa os teus ouvidos, caga em tudo que eles dizem Tu és quem tu és e vais continuar a ser E aproveita a tua vida e ainda tens muito pra viver O que eu falo e o que eu canto é o que eu penso Acordo na rua só batendo quente no meu chão Me faz pular quase dois metros do meu papelão Pego a viola, o meu chapéu, faço uma reza para o céu Com mão de abelha eu peço a ela que me traga o mel Meu som tocando e eu na beira da calçada As pessoas tão passando mas não tão deixando nada O canto vem de dentro, a alma não tá motivada Minha barriga tá vazia, muito pouco alimentada Coisa certa, hoje preciso de fazer algum trocado Fogo na corda da viola, começa a tocar um clássico E o espaço vazio foi No espaço do minuto, Deus mil, Deus te abençoe Fecha a tua conta no Youtube e caga nisso Sai de casa pra calçada, apoia o artista favorito Uma moeda não tira a vida, falar nisso eu duvido Só porque eu vivo na rua não quer dizer que eu sou bandera Nada disso, sou um poeta escondido E por trás das minhas palavras tenho notas preparadas para o teu ouvido Vem comigo, assiste juntos o amanhã Eu sei o que que era rico, passará era ser meu pobre fã E traz amigos pra jantar na tua clã Alma perdida na desgraça, agora canta sobre ela Não imaginava minha vida ser assim Corri atrás da multidão, agora o público é que vem pra mim O Nara vendo tudo rico, tudo reque ouvindo Nada graça no momento, mas na altura ela não tinha graça Lembrei ser pequeno e tá dormindo no meio da praça Agora tô comendo camarão, champanhe natal Galera um chap, tão comigo grita Pulando com o braço, tudo em cima, bora Agora o microfone é vosso, vamo Obrigado por todos terem vindo no meu show Chegar aqui foi engraçado De repente eu tô sentado lá no quarto bem fechado Com o contador estampado na minha cara Esse dredar é o diabo Mas tentando assiná-lo com minha alma Pela vida que eu tanto senhava Corto o meu cu so e com o meu sangue eu assino o meu nome Nadando em quita, agora eu sou dono do microfone Alma vendida agora eu vejo tudo lá de cima Eu sou do Top Cubo e Disco Douros De Patina Um dia tudo que eu tinha Fugiu da minha frente Febre alta na minha cama Tava inconsciente Comecei a delirar E a pensar que já não há solução Fui no inferno e voltei Não larguei meu cifrão Lembro que era normal Uma criança como tu Eu hoje ainda tenho sempre O mesmo déjà vu E se não acreditas Por que paras pra me ouvir Se tu pensas que as palavras Saí da boca por sair A febre que te esquenta Vai queimar todo o meu corpo O médico puro Tá dizendo que eu tô louco Passei do corpo esperto Para o pulgo sem razão E no final foram besteiras Que saíram Da minha boca em vão Que passas para a frente Mas não encontro a direção Desse jeito me encontras Em grande depressão Memórias do passado Estou casando grão por grão Pedindo ajuda Sem saber onde elas estão Milagres não existem Nem por mais que chore A esperança não envelhece Mas a gente morre Mas a gente morre Mas a gente morre A esperança não envelhece Mas a gente morre Milagres não existem Nem por mais que chore A esperança não envelhece Mas a gente morre E me emociram Nosso bem por essa estrada Corre Nem saber o que se encontra no final Posso estar aqui na cama Quase na derrota Mas me lembro cada rosto Que ainda me suporta E tu não queiras me olhar Com esses olhos que eu tô vendo Não queiras suportar Essa dor que eu sustento O quarto fechado Eu sinto o vento Sem relógio Mas sabendo o tempo passa lento Sem querer viver a vida Mas eu tô vivendo Eutanásia é proibida Mas eu tô querendo Com pouca motivação Na mente e no que eu penso Vou pro baixo Nessa fumaça Respirando incenso Sinto o peso no meu peito Sujo de cá por dentro E eu que nunca quis saber Sobre esse veneno Milagres não existem Nem por mais que chore A esperança não envelhece Mas a gente morre 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 Tirei agulhas do meu corpo Comecei a andar só E do dia para o outro Comecei a ficar melhor Algema no meu cunho Me mudando preso Pensamento muito longe Será sempre o mesmo A esperança não envelhece Eu fico velho com esperanças Tô esperando alcançar Aquele sonho de infância Mas cada vez que dou um passo Cada vez me entrego Com dois braços bem abertos E cada mão prego Sacrificando meu passado Em troco dessa merda Trabalhando pro sistema Que temos na terra Milagres não existem Nem por mais que chore A esperança não envelhece Mas a gente morre Mesmo a ser o nosso pé Por essa estrada corre Nem saber o que se encontra no final Eu tô caído aqui no chão Agora tô passando mal Todo mundo tá me vendo Eu peço ajuda e ouço tchau Lentando me explicar Ninguém tá me entendendo Ninguém quer suportar Essa dor que eu sustento Aqui tá muito frio Aqui tá muito vento Sem relógio Mas sabendo o tempo passa lento Vem querer viver a vida Mas eu vou vivendo Porque de sério Que eu sou forte Sei que eu aguento Por pouca motivação Na mente nunca eu penso Cumpro paz Nessa fumaça Respirando incenso Sinto peso no meu peito Sujo de cá por dentro E eu que nunca quis saber Sobre esse veneno Os milagres não existem Nem por mais que chore A esperança não envelhece Mas a gente morre Mas a gente morre Mas a gente morre A esperança não envelhece Mas a gente morre Acredita nessa vida Todo mundo morre Todo mundo vive a vida Todo mundo morre Pode ter tudo na vida Mas um dia morre Seja rico Seja pobre Todo mundo morre Com amor Todo mundo morre Tirando a vida Mas um dia Quem tirou a vida morre 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 E me deixe em paz You're listening to Royal Audio Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 meu vô, ele chegou com pão e queijo ainda, Deus, ele me surpreendeu, porque eu pedi algo pra Deus, eu não pedi nem menos e nem mais, eu pedi só dois reais pra Deus, de pão, e Deus me surpreendeu, ainda deu queijo. O governo tá por trás pra nos fuder no jogo, mas muitos pensam, que isso é só brincadeira, ao invés dos Judas e Jesus que queimam na fogueira, porque religiões, odeiam quem não segue, porque é pro mal que essas igrejas desprevalecem, também não sei porque a escola me ensinou a ser pouco, e com uma bala nos dois olhos vou seguir no escuro, e passo sempre conseguindo nessa vida louca, tem que matar pra conseguir pão comida na boca, mas já cansei tanto comi porque tanto matei, e no final nós nem sabemos quando é nossa vez. E por favor, pode me dar resposta, meu senhor, porque tanta miséria, mas porque tanto tem cor, nesse mundo é suposto ser o paraíso, são feijadas, condenadas, ventura de vício. E por favor, pode me dar resposta, meu senhor, porque tanta miséria, mas porque tanto tem cor, nesse mundo é suposto ser o paraíso, são feijadas, condenadas, ventura de vício. Ódio no mundo, eu só escuto críticas, malícias, sociedades secretas e grupos terroristas, espalhando terror, e nessa terra quando estás feliz, te trazendo dor, a gente esconde de problemas, e a mídica é pra que irrita, cada vez que damos passos, nossa vida se complica, um momento para o ouro, traz na cama do hospital, porque atingiram o teu carro, a velocidade, não sei quantos quilômetros e tal, e eu tô quase preferindo ficar cego, sou do imundo, enxugada, de desastre, passa em casa e leva tudo, e desse tudo não deixaram nada atrás, a minha família que se foi também com os bens materiais, e agora nessa vida eu digo que não resta nada, do que só uma mera ponte pra morar à beira da estrada, eu tanto quis, tanto fiz, e nada consegui, a vida é mesmo assim, muitas acabam o tempo de existir, e por favor, pode me dar resposta, meu senhor, porque tanta miséria, mas porque tanto tem cor, nesse mundo é suposto ser o paraíso, são feijadas, condenadas, tem mulher de vício, e por favor, pode me dar resposta, meu senhor, porque tanta miséria, mas porque tanto tem cor, nesse mundo é suposto ser o paraíso, são feijadas, condenadas, mergulhadas, mergulhadas, em vício, yeah? Eu queria pedir desculpa pelo que eu fiz, mas não foi isso que eu quis fazer, eu amo todos, e isso não significa o fim, significa o começo de uma nova vida pra mim. Sozinho dentro de casa, outra vez deitado, pensando o que eu faço da vida, MP3 com milhares de músicas, estourando meu ouvido com essa repetida, acredito em Deus, mas não sei se suporto no corpo que deu-me, pois sou renegado, às vezes eu sou suicida, em pensar em tomar comprimidos pra dormir irado, quatro paredes em casa, um teto, colunas, tocando, define meu mundo, às vezes no meio do grupo eu não marco presença, sou imagem de fundo, complicado, até pro meu lado, parado, em frente de mim, nesse espelho quebrado, um punho sangrando, recuando e avançando no espaço que eu tenho, todo limitado. Deixa eu andar com essas cores, estou brilhando o cara, esse sono incêndo em minha alma, elevado a cabeça pra baixo, sentado na janela, pensando na vida, e chorando por ela, enquanto o futuro se leva pra longe de mim, até onde eu não posso chegar, na parte de minha área, apagando o passado, que já mudaram, que eu não quero crescer. De novo avança pro outro, três anos passaram sentado, olhando o relógio, dava o braço a torcer para ter tudo isso, outra vez um sorriso de puto nos olhos, minha mãe me dizendo o que eu tenho que fazer, porque a vida é boi longa e é preciso crescer, crescer preparado pro mundo, em conselhos que deram é dizer que sonhar é poder, eu caio da cama e acordo cansado, mas que suficiente pra estar derrotado, longe de tudo e de todos, com a corda ao pescoço e o tempo parado, e se mais ninguém atender minha chamada, e ouvir minha voz quando eu chamo, me matam, onde eu sinto a vontade, com a carta ao meu lado, pra todos que eu amo. Deixa eu andar com esses fones, ouvindo e tocar esse som, nesse filme, a alma é elevada, com a cabeça pra baixo, sentado na janela, pensando na vida, e chorando por ela, enquanto o futuro se leva pra longe de mim, até onde eu não posso chegar, um racho em minha área, apagando o passado, que já há muito tempo eu não quero pensar. Deixa eu andar com esses fones, não tem um tempo eu não quero pensar. Tchau, tchau.